Pera aí, pera aí, deixa eu ver se tá gravando. Agora o Francisco, pera aí, deixa o Francisco quebrar. Ó, isso aqui, ó, foi outras, outras cabeçadas. O Francisco, ó, o Francisco não alcança. Todos esses outros, eu quebrei com a cabeça, ó, esses buracos todos aí, ó. Aqui vai, cara. E aí, cara, tu não consegue, cara, aí, ó. Aí tem a tubulação, meu. Caramba, eu não consegui nem alcançar aqui. Pula aí, pula aí pra pegar um de longe.